As autoridades libanesas divulgaram nesta segunda-feira que mais de 400 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria desde 23 de setembro, dia em que Israel e o grupo libanês Hezbollah entraram em guerra aberta. O número inclui 300.774 sírios e 102.283 libaneses. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados informou que, entre aqueles que cruzaram a fronteira, também há palestinos, sudaneses e cidadãos de outros países. O exército israelense anunciou nesta segunda-feira que ampliará suas operações contra o Hezbollah para a costa libanesa ao sul do rio Al-Ayali e alertou a população que se mantenha distante. Os militares divulgaram que irão operar em breve na zona marítima contra as atividades do Hezbollah, ao sul do rio. Aviões israelenses realizaram seis bombardeios contra redutos do Hezbollah, ao sul de Beirute, nesta segunda-feira, reportou a Agência Oficial de Notícias do Líbano.